Música Olá pessoal, sou o Cristiano Duarte, sou o diretor do simboleta em Porto Alegre. Nós possuímos duas lojas lindas e maravilhosas. Uma é aqui no Lindóia, onde nós nos encontramos. Outra é na Benjamin Constante, em 1170. São duas lojas com assacionamento na frente, ambiente climatizado. Um produto de extrema qualidade, extremamente sob medida. Uma linha 2016, já para mostrar para vocês os benefícios que ele pode proporcionar. Sob medida nossa é milímetro a milímetro, tanto na altura, na largura e na profundidade. Nós não ficamos restritos à modulação. Esse é um dos grandes diferenciais que a Simoneto tem. São poucas lojas, poucos fornecedores que conseguem fazer isso. E nós, a Simoneto, conseguimos fazer. Porque contamos com uma empresa séria por trás, que é a Simoneto Fábrica. Onde possui um produto de extrema qualidade e uma finalidade de última geração. Por isso que consegue fazer isso com o acabamento de fábrica. Essa sob medida também traz um acabamento de espaço muito bom. Um layout de um projeto moderno. Vai atender suas necessidades. Então, tudo isso para melhor satisfazer o nosso cliente. Também contamos com uma mão de obra própria. Onde são arquitetos e designers formados. Nós também temos a nossa entrega própria. Tanto da fábrica para nós, como de nós para o cliente. Tudo isso é uma segurança muito grande para não machucar o seu produto, quebrar, perder peça e causar um transtorno para o cliente. Montagem própria, montadores treinados, montadores que já montam só para nós. Não são terceirizados. Que sabem como funciona o produto Simoneto e como é que vai ficar na sua casa. Com acabamento, com qualidade de finalização. Contamos também com uma promoção nos 120 dias para o primeiro pagamento. E até 36 vezes para pagar. Isso você vai comprar, vai receber, vai montar e depois começa a pagar. Isso você só vai encontrar aqui na Simoneto. Por que isso? Porque nós temos uma parceria muito grande com a fábrica e com as financeiras. Diante de todos esses benefícios que eu acabei de falar com vocês, não é à toa que de cada 10 vendas que saem de dentro do Simoneto, 8 vêm através da indicação. Então o que está esperando? Vem para cá, vem conhecer essas duas lojas lindas e maravilhosas que eu acabei de falar com vocês. Aproveitar essa promoção que nós temos. Também você pode nos acompanhar nas redes sociais. Nosso site é simonetoportoleg.com.br Nosso Facebook é também simonetoportoleg. Então vem para cá, eu garanto a sua satisfação. Obrigado. Obrigado.